A postila, página 242, nossa aula de história, revisão de conteúdo para a prova bimestral. Vamos lá, vou compartilhar a tela com vocês. Página 242, vamos voltar lá um pouquinho na página 242. Vamos lá, duzentos e... Maneiras de brincar. Lembra que nós já estudamos esse conteúdo, lemos essa história, ok? Então, é a história de Sessi, né? Lá numa comunidade ribeirinha é onde ela mora, né? Então, vamos ler rapidinho aqui, vamos comentar e vamos fazendo nossa revisão. Todas as crianças possam de brincar. Cada uma delas tem suas brincadeiras preferidas. Veja a seguir com o meu nome. Que vivem em uma comunidade ribeirinha, no estado do Acre. Olha lá. Vamos lá, então, novamente. Quando meus irmãos e eu voltamos da escola, almoçamos, descansamos um pouco e logo vamos brincar. A nossa brincadeira preferida é nadar no rio, que é quase o quintal da nossa casa. Olha que legal o rio deles, é quase o quintal da casa deles. A gente inventa saltos, mergulhos e competições de natação, que eu sempre ganho, pois nado rápido. Às vezes, até os bichos vêm participar da brincadeira com a gente. As araras sobrevoam tão baixo que quase entram no rio. Quando isso acontece, meu irmão logo inventa uma brincadeira nova. O mergulho da arara. Aí temos de mergulhar imitando uma arara. A diversão só acaba quando meu pai chama a gente para lanchar. Lá na página 242. Continua lá, ó. Olha a arara, olha eles nadando que nem arara, ó. Então, né? Aí vamos lá na página 243. É um texto de brincar sozinho ou com os amigos, né? Tem maneiras de brincar. Tem jogos que nós podemos jogar sozinho ou com os amigos, né? E vamos ler um textinho ali, ó. Quando estamos sozinhas, podemos inventar brincadeiras e escolher o brinquedo que preferimos. Mas, quando estamos com os amigos, é um pouco diferente. O texto abaixo retrata dessas diferenças, ó. Quando você brinca sozinho, não precisa combinar nada. Você mesmo decide tudo. Quer ver? Você pensa, a caixa de fósforo era carrinho e agora vai ser avião. Pronto, está combinado. Nem precisa falar. Acontece tudo dentro da sua cabeça. Mas, quando você chama os amigos para brincar, é diferente. No jogo de bola, vocês têm que combinar onde acaba o campo. Na brincadeira de escritório, tem que combinar quem é o chefe e quem é o secretário. Tem que combinar, né? Não é tudo dentro da sua cabeça. Tem outras pessoas ali do seu lado que têm que ter regrinhas, né? De como vai ser o jogo. Quem vai ser quem. Tem que definir junto como vai ser a brincadeira, né? Se for em grupos, né? Com os amigos. Agora, se for sozinho, você pensa dentro da sua cabeça e pronto, acabou, né? Você faz a brincadeira do seu jeito. Lá na página 245, são atividades que foram feitas, né? Vocês iam juntar as sílabas pintadas da mesma cor e ia escrever o nome de brincadeiras. Na letra A, era pular corda. Na letra B, ó. Na letra A, em amarelo, pular corda. Em azul, desenhar. Na letra B, amarelinha aqui, ó. É verde, perdão. Ia ser amarelinha. E na laranjada, bambolê. E vocês iam desenhar abaixo aqui, ó. A brincadeira que você mais gosta de realizar junto com seus amigos. Lá na página 246. Aqui, um outro conteúdo, né? Que é brincar em diferentes épocas. Vamos lá. Os nossos pais e os nossos avós também foram crianças. E se divertiram com brinquedos e brincadeiras que existem até os dias atuais. Conheça a seguir alguns desses brinquedos de suas histórias. A pipa, ó. Primeiro aqui, ó. A pipa foi inventada pelos antigos chineses. Há milhares de anos. Esse brinquedo faz parte do dia a dia de muitas crianças até os dias atuais. Então, ele é um brinquedo antigo, porém, ele faz parte dos nossos dias atuais agora, né? Principalmente nos finais de semana. Muitas crianças, adolescentes, até adultos, fazem essa prática dessa brincadeira de soltar pipas. Lá embaixo, amarelinha. A amarelinha é uma brincadeira bastante antiga. Geralmente, ela era desenhada no chão, com carvão ainda. Atualmente, existem até amarelinhas feitas de plástico. Então, antigamente, era com carvão, né? Que nós desenhávamos a amarelinha. Hoje em dia, a gente desenha no chão com giz, né? Ou algo parecido que dê para enxergar a amarelinha. E temos até as de plástico, né? Que a gente compra nessas lojas de brinquedos. Que você só coloca no chão e joga. E depois aqui, ó, temos os primeiros piões, ó. Pião, o nome dessa terceira brincadeira aqui, ó. Se as duas crianças estão brincando, ó. Eles foram fabricados por povos chamados mesopotâmios. Antigamente, muito antigamente. Naquela época, os piões eram feitos de argila. Tipo aquelas, é, para fazer barro, é, para fazer vaso, perdão. Mas, nos dias atuais, podem ser feitos de madeira ou plástico. Lembra que a professora pediu para vocês pegarem brinquedos, é, antigos que vocês tinham na casa de vocês? E aí, o Arthur, é, trouxe, né? Um pião de madeira. Bem antigo, hein? Hoje, raramente, é, vocês veem as pessoas brincando, né? Então, lá na página 247, tinha uma atividade, né? Que vocês iam olhar a figura aqui e iam descrever o que cada um estava fazendo das brincadeiras relacionadas, ó. A, B, C e D, né? Aí, lá na página 248. É um resumo do que vocês estudaram, né? Todo o capítulo que vocês estudaram. Então, um resuminho aqui, vocês podem ler depois, fazendo a leitura para a prova. Lá na página 250. Era mais atividades. Vocês iam escrever, identificando sempre a primeira letra da imagem. Iam identificar um direito garantido, né? Para todas as crianças e adolescentes pelo Estatuto, né? ECA. Então, a resposta seria, direito a ter família. E na número 2, vocês iriam desenhar a família de vocês, né? E depois, ao final, ia escrever uma legenda lá embaixo. Todo mundo fez, né? Foi atividade dada já na sala de aula. Ok? A número 3 e 4. Se não fizeram, podem fazer. E a 252 também podem fazer, se não for feita. Então, pega o caderno agora de história. Vamos fazer atividades, igual nós estávamos fazendo em geografia. E agora, história. Vamos responder as questões através da apostila. Vamos lá. Vou compartilhar com vocês a atividade. Podem escrever o cabeçalho. Olha só. Vamos ver quantas atividades aqui. Temos uma, duas, três atividades também. Podem fazer o cabeçalho, igual está aqui na tela. E copiar as atividades, tá? As questões que estão aí. Qualquer coisa pode chamar. Vamos fazer igual fizemos na aula anterior. Copia primeiro as questões, tá? Depois responde as atividades, tá? Com a apostila. Senão, não dá tempo de copiar. Estou aqui para tirar toda a dúvida que vocês estiverem. Estou aqui para tirar toda a dúvida que vocês estão aí. Estou aqui para tirar toda a dúvida que vocês estão aí. Estou aqui para tirar toda a dúvida que vocês estão aí. Estou aqui para tirar toda a dúvida que vocês estão aí. Amém. 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 Posso subir um pouquinho a tela para vocês verem o restante das questões? Dá um jóia, tá? Para vocês conseguirem fazer toda ela, ó. Ok, então, ó. Desde a número 1 até a número 3. Vamos lá. 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 Os coleguinhos que acabaram de entrar na sala de aula, fizemos a revisão da apostila a partir da página 242, fizemos a leitura e revisamos todos os conteúdos estudados para nossa prova bimestral. E vamos responder essas questões, ó. Questão 1, 2 e 3. Questão 1 fala, quais as brincadeiras preferidas de Ivone e Regina e seus amigos? Lá na página 242, tá escrito lá no texto que nós lemos. A partir da página 244, vocês vão responder a questão 2 e 3. Qual a diferença em A, brincar sozinho? E a letra B, brincar com os amigos. Qual é a diferença de brincar sozinho e brincar com os amigos? E 3, cite, né? Escreva exemplos de tipos de brincadeiras. Brincadeiras antigas e aqui embaixo, tá? Brincadeiras atuais, ó. Então, na número 3, você vai citar exemplos de tipos de brincadeira antiga e brincadeiras atuais, tá? Vamos lá, pega o caderno, copia no caderno, faça o cabeçalho, igual tá aqui, ó, na tela compartilhada da professora. Seque 6 de agosto de 2020. História. Pesquise as respostas na apostila. A partir da página 242, tá? Qualquer dúvida pode levantar a mão, que eu estarei tirando todas pra vocês estudarem. Semana que vem, prova bimestral. Então, as respostas na apostila. Vem, prova bimestral. Etapa. Vem, prova bimestral. Vem, prova bimestral. Vem, prova bimestral. Vem, prova bimestral. Obrigado. 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 Pode falar, Lívia. Professora, que página que é a número 1? Página 242. É a história de Céssica, ó. Ivone Regina, perdão. Ivone Regina, lá na página 242. Quais as brincadeiras preferidas de Ivone Regina e seus amigos? São três brincadeiras. Quatro, quando aparece um bichinho lá, eles inventam o quê? Alice e Giovanna, nós fizemos o resumo do conteúdo. Fazemos leitura de todos os conteúdos da apostila e história, lá da página 242 até a página 252. Então, 242 até 252. E estamos fazendo essas questões relacionadas ao conteúdo, tá? Vocês vão pegar o caderno de história, fazer o cabeçalho e copiar as questões. A questão número 1, deixa eu colocar aqui, que foi a dúvida da colega Lívia. É na página 242, tá? Agora não temos mais dúvidas. Então, a questão 1 é a página 242 e a restante a partir da página 244. Na hora que vocês estiverem, ó, já facilita para estudar. Vou abaixar um pouquinho mais, tá? Porque tem a questão número 3 lá. Então, ó, cite exemplos de tipos de brincadeiras. Letra A, brincadeiras antigas. Letra B, brincadeiras atuais. Ou eu faço, vou diminuir um pouquinho aqui. E aí dá para vocês verem todas elas, ó. 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 Você pode fazer uma HD. Ó. 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 Obrigada. Uma dica é que vocês copiem primeiro as questões para depois colocar as respostas, senão vocês vão perder tempo e aí não conseguem registrar no caderno as questões, tá? Vamos lá. 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 Obrigado. E amanhã teremos aulas de português e produção textual. Em relação à produção textual, que a professora tinha pedido um livro, né? Que é material de vocês, a professora vai amanhã fazer a separação desses livros e avisa no grupo, assim que estiver pronto, para vocês fazerem a retirada, tá bom? Então, eu fiz uma outra atividade para a nossa produção textual. Não vai ser necessário mais utilizar o livro, tá? Que no grupo lá tem pais que não têm esse material, né? Vocês não têm, né? E aí eu vou organizá-los e peço para vocês retirarem, tá? Aviso no grupo do WhatsApp. Estamos finalizando nossa aula, tá? Tenha um bom dia, grande abraço da professora, tá bom? Super, ó, beijinhos para vocês, tá? E aí E aí E aí E aí Tchau.